A Comissão de Geodiversidade se reúne hoje na Assembleia Legislativa e na pauta está o saneamento básico. Eu converso com o deputado Sinésio Campos, que é o presidente da comissão. Deputado, o que vai ser discutido na reunião hoje? Primeiro, o estado do Amazonas tem que ter um plano estadual de saneamento básico que vai desde a qualidade da água que é destinada à população, que na verdade é o grande problema do aumento de doenças oriunda de má qualidade da água. Discutir dentre eles a questão dos sistemas autônomos de água que são sendo administrados pelas prefeituras, como também a Cozama, que também tem vários municípios sob o seu poder. Eu entendo que o estado, o governo do estado, tem que se debruçar e acompanhar passo a passo. Da mesma forma que nós já acompanhamos o exemplo, a situação de Parintins, onde o povo lá está tomando água contaminada e não é somente lá do Alto Sorimões, do Juroado, do Purus, do Madeira. Todas as regiões do nosso estado têm esse problema da qualidade da água. Então, como presidente dessa comissão, colocamos na lei, hoje está na Constituição Estadual e que o governo do estado não pode fazer nenhum tipo de serviço de infraestrutura, se não investir primeiro em infraestrutura de rede de drenagem de esgoto. Então, é dessa forma que eu entendo e vamos fazer esse calendário junto à Assembleia Legislativa e levar o governo a uma proposta que já construímos de forma coletiva, com vários órgãos que fazem parte. porque o parlamento é um item só, mas muitas dessas informações estão na FUNAD, no Ministério da Saúde, nas secretárias de infraestrutura, tanto do estado como também dos municípios, as secretárias de meio ambiente, ou seja, isso é algo que a gente constrói de forma coletiva e colegiada. Muito obrigada pelas informações, deputado Tereza Pinheiro, para a TV Assembleia.